As mais famosas frases de inspiração parte 2 A vida se escolhe ou se expande em proporção da sua coragem Anais Nin Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo Albert Einstein A vida é 10% o que me acontece e 90% como eu reajo a isso John Maxwell Tudo tem o seu tempo para quem sabe esperar Leo Tolstoi O que não nos mata, nos torna mais fortes Friedrich Nietzsche Não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor Jim Rohn Escreva algo que vale a pena ler ou faça alguma coisa que vale a pena escrever Benjamin Franklin Pode desagradar-lhe e falhar, mas você está condenado se você não tenta Beverly Seals A mente é tudo, você se torna o que você pensa Buda Muitos de nós não estamos vivendo os nossos sonhos porque temos medo de viver os nossos medos Lance Brown Uma vez que escolhes a esperança, qualquer coisa é possível Christopher Reeve A definição do objetivo é o ponto de partida de toda a realização W. Clement Stone O sucesso não é a chave para a felicidade, a felicidade é a chave para o sucesso Se você ama o que faz, você terá sucesso Albert Schweitzer Quando você encontra um obstáculo, faça um desvio Mary Kay Ash Grandes pensamentos falam apenas para a mente pensativa Mas as grandes ações falam a toda a humanidade Emily P. Bissell Para evitar as críticas, não diga nada, não faça nada, não seja nada Fred Sharon Deves fazer as coisas que você acha que não pode fazer Eleanor Roosevelt Nenhum ato de bondade, por pequeno que seja, nunca é desperdiçado Aesop Não estava chovendo quando Noé construiu a arca Howard Roof Coloque o seu coração, mente e alma, mesmo nos menores atos Esse é o segredo do sucesso Swami Sivananda A questão não é quem vai me deixar É quem vai me impedir Ayn Rand A única coisa que devemos temer é o próprio medo Franklin D. Roosevelt Antes morrer de paixão que de tédio Vicente Van Gogh Lembre-se que ninguém pode fazer você se sentir inferior Sem o seu consentimento Eleanor Roosevelt Muitos dos fracassos na vida São experimentados por pessoas que não percebem O quão perto elas estavam do sucesso quando desistiram Thomas Edison Sempre mantenha o seu rosto para o sol E as sombras cairão atrás de você Walt Whitman As melhores e mais belas coisas do mundo Não podem ser tocadas ou vistas Devem ser sentidas com o coração Ellen Keller Mude os seus pensamentos e irá mudar o seu mundo Norman Vincent Peale Os sonhadores são os salvadores do mundo James Allen Não importa o que as pessoas lhe dizem As palavras e as ideias podem mudar o mundo Robin Williams O que é isso? Eu espero Euer Euer